Olá, bom dia. Paz do Senhor. Eu quero compartilhar uma palavra, nesse dia, que se encontra no livro, na carta de 1 Coríntios, capítulo 11, verso de número 28, a parte A, que diz assim, Examine-se, pois, o homem a si mesmo, a si mesmo, né? Examinar no sentido de melhorar, examinar no sentido de se autoavaliar, corrigir o que tem que ser corrigido, o que tem que ser acertado, o que tem que ser mudado, o que necessita, né? De uma transformação real e verdadeira. Isso envolve rever atitudes, rever palavra, rever tratamento, rever relacionamento, porque a palavra do Senhor, ela exige, né? Ela ensina, ela nos mostra, ela nos confronta a termos um relacionamento com Deus. E essa palavra, ela me chama a atenção, porque muitas vezes nós olhamos para ela de forma errada. Que maneira nós olhamos para ela de forma errada? Quando nós a usamos, usamos em especial esse versículo, usamos em especial essa palavra, examinar, para examinar a vida dos outros, e deixar de examinar a nossa própria vida. Quando examinamos a vida do outro, nos tornamos hipócritas, nos tornamos insensíveis, nos tornamos medíocre, porque desejamos que o outro faça, que o outro mude, e não temos o mesmo ímpeto, a mesma força de exigir isso de nós. Nós temos uma rapidez, temos uma rapidez extraordinária de apontar o próximo, de acusar o outro, e não aceitamos quando somos repreendidos. Então Paulo vem e diz, com muita propriedade, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Paulo está dizendo assim, se você se examinar, você vai chegar à conclusão de que precisa de Deus, precisa daquele que é o único. Ninguém muda ninguém, o único que tem poder de transformar a minha vida e a tua vida é o eterno Deus, Aquele que tem todo poder, aquele que está acima de tudo e acima de todos. Então eu venho com essa palavra, nesta hora, nesta manhã, desse dia. Faça uma autoanálise. Reveja, será que você está sendo o esposo que tem que ser? Será que você está sendo a esposa que tem que ser? Será que você está sendo o filho que tem que ser? Será que você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer? Aquilo que Deus te escolheu para fazer? Será que você está cuidando como Deus deseja que você cuide? Então faça essa autoanálise, faça essa reflexão, aproveite esse dia lindo, aproveite esse dia de hoje, junto comigo, para mudar, para sermos transformados. Vamos deixar Deus trabalhar na nossa vida? Tirar o que tem que ser tirado e acrescentar o que tem que ser acrescentado. Que ele tire tudo o que atrapalha e acrescente aquilo que acrescenta a nossa fé, aumenta a nossa fé e nos dá força para prosseguir. Faça uma autoanálise de você. Não olhe para o outro, porque o mesmo apóstolo vem dizer que a nossa luta não é contra o outro. A nossa luta não é contra carne e sangue. Então guarde essa palavra, aproveite esse dia lindo para se examinar e, se possível, buscar em Deus transformação, melhoras para a sua vida. Deus te abençoe. Se você gostou dessa palavra, compartilhe com alguém, que eu sei que assim como ela falou comigo, ela vai falar com essa pessoa também, em nome de Jesus. Deus te abençoe, vamos continuar firme, constante, caminhante, militante, na presença do Senhor Jesus, porque só Ele pode fazer algo por nós. Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa, sua família, Deus abençoe seu relacionamento, seu casamento, em nome de Jesus.